Em sala de aula todo dia, ensinando, aplicando atividades em grupo e avaliando. O contato de Elisabeth com os alunos é intenso, até na hora da merenda. E se a professora gripar, o risco de passar para a turma é alto. Por isso, Elisabeth acha que a decisão do Ministério da Saúde de incluir os professores na campanha de vacinação contra a gripe desse ano foi certeira. Finalmente, né, que antigamente era só para os pacientes de risco e para os idosos e crianças abaixo de 5 anos. Então, os da saúde também tomavam e nós, a educação, que temos contato direto com as crianças, não tínhamos esse privilégio, vamos dizer assim, né. Mas acredito que a partir de agora vai ser muito melhor, porque como a gente convive com várias crianças dentro da escola, então a gente acaba sendo um grande, como é que eu vou dizer, veiculador do vírus, né. Ao todo, 2 milhões e 300 mil professores em todo o país vão tomar de graça a vacina contra a gripe. É o primeiro ano que esses profissionais, tanto da rede pública como da particular, passam a fazer parte da campanha nacional de vacinação. Para incentivar estados e municípios a realizarem a vacinação no ambiente escolar, o Ministério da Saúde iniciou uma mobilização essa semana com a presença de profissionais da saúde nas escolas. Em Brasília, o ministro da Saúde acompanhou a rotina de vacinação em uma escola da Asa Norte, ao lado do governador e de secretários. Para efeito de demonstração para as crianças, vacinamos os professores, de modo que estas crianças não terão medo de vacina, pelo contrário, né. Entendem que vacina é importante e a partir do exemplo dos professores, passarão a buscar a vacinação junto com os seus pais, junto com a sua família, para que nós tenhamos a maior cobertura vacinal possível, que é isso que nos garantirá proteção e prevenção para as nossas crianças e para a nossa população. A intenção do governo é garantir maior cobertura vacinal. Agora são cerca de 54 milhões de pessoas, entre idosos, professores, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos, que integram os grupos prioritários que devem se vacinar. E o objetivo do Ministério da Saúde é atingir 90% desta população. O Programa Nacional de Imunização são 3 bilhões e 900 milhões de reais de investimento. São 300 milhões de vacinas, que são de doses, que são distribuídas em nossa rede durante o ano todo, para nós atendermos 19 tipos de vacinas que estão no nosso programa. É o melhor programa de imunização do mundo. Obrigado.